Muito bem, alunos, vamos agora aqui para a 29ª questão do Enem 2011, primeiro dia, que vem dizendo Subindo morros, margeando córregos ou pendurados em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país Abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE Muito bem, está aí a fonte E vem, a situação das favelas no país reporta graves problemas de desordenamento territorial Nesse sentido, uma característica comum a esse espaço tem sido O planejamento para implantação de infraestrutura urbana, de jeito nenhum, tudo que não tem lá é planejamento Nesse sentido, uma característica comum a esse espaço é A organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e financiadas pelo poder público Olha, tem associações de moradores interessadas na melhoria, só não é financiado pelo poder público C Tem que ler lá a última frase para a gente entender Nesse sentido, uma característica comum a esse espaço tem sido A presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação do espaço natural circundante Não Não preservam o meio, desmatam, fazem casas na beirada do rio Desassoreando o rio, sujando o rio É todo um ambiente degradado Nesse sentido, uma característica comum a esse espaço tem sido A ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos Com consequentes perdas materiais e humanas Sim A gente vê isso muito acontecer Desbarancamento no Rio de Janeiro Enchentes em São Paulo, no Rio Agora mesmo teve várias enchentes lá no Amazonas, no Rio Negro E todos que moravam nas palafitas lá tiveram que abandonar e assim vai E, nesse sentido, uma característica comum a esse espaço tem sido O isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desse espaço Com resultante multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro Olha, estão sendo isolados esses moradores Mas não com multiplicação de políticas para tentar reverter esse quadro Isso é tudo que não ocorre Muito pelo contrário, a gente vê um crescimento de favelas Apesar do Brasil estar se desenvolvendo Ainda tem muita gente que vai para a favela Muito por conta da falta de estudo Se as pessoas se educassem A gente sabe hoje que tem empregos, mas precisa de qualificação Então, vocês que estão estudando aí Se qualifiquem, ajudem outros colegas Para que a gente tenha um Brasil melhor Não pense só em você, não Aquela história, né? O cara pensa só nele, resolve o problema dele Não ajuda os vizinhos, né? Os vizinhos não conseguem Daqui a pouco os vizinhos tendem a marginar pela marginalidade E aí acaba roubando a sua casa Então, fique de olho aí É bom que todo mundo esteja bem Para a criminalidade diminuir Então, boa questão Vamos para a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.